Oi! Voltei, meninas, para a segunda parte do vídeo. Ó, voltei assim mesmo, porque eu nem saí daqui, tá, crianças? Eu gravei esse dia, eu gravei... Tô gravando aqui na minha sacada. E bora lá, então, pra gente... Vai! Barulheira! Uhul! Ai, Deus do céu! Meninas, vamos lá pras comprinhas do Cheirinho Perfumaria. Eu estive na perfumaria, então vamos ver o que eu comprei. Gente, eu comprei essa cartelinha com essas pedrinhas aqui. Olha que coisa linda, meninas! Ela é toda cheia de pedras. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Se eu não conseguir, meninas, vocês me perdoem, tá? Mas eu vou ver se eu consigo tirar só pra vocês verem aqui, ó. Se dá pra tirar, tá, crianças? Ai, ó. Ela tem... Ai, agora eu vi. Ó, gente, ela tem todas essas pedrinhas, tá vendo? Pra colocar nas unhas, ó. Tá vendo? Olha que lindo, meninas. Tudo coloridinho. Aquelas pedrinhas pra você colocar... Você faz as unhas e coloca as pedrinhas nas unhas, né, gente? E tudo colorido, ó. E eu paguei R$11,25, tá, gente? Eu vou testar, ó. Mas, olha, já adianta que eu tô... Acho que eu vou amar. Eu só não sei pôr, mas eu vou tentar, tá, gente? Meninas, tem novidades? Pra mim, novidades. Pra mim, novidades chegando aí, tá, crianças? Então, bora lá pra gente... Eu comprei... Eu comprei, crianças, o Iamasterol. Esse Iamasterol novo, realce da cor, manutenção da cor. Não sei se dá pra vocês verem que tá escrito aqui, ó. Manutenção da cor. Então, ele é o novo Iamasterol aí, que pra mim, eu não conhecia, tá, gente? Nossa, cheiroso demais. Chama Iamasterol, ó. Iamasterol, é o nosso Iamasterol. Só que esse aqui é o Manutenção da cor, tá? Eu acho que dá pra vocês verem... Tá aqui, né, ó. Manutenção da cor, gente. Gente, eu paguei R$5,95 e eu vou testar, gente. Ele é o creme para pentear, tá? Manutenção da cor. Eu achei bem legal. A gente que pinta o cabelo aí e quer o cabelo com mais tempos, né? Gente, vocês desculpam o barulho, porque aqui passam mais de 30 caminhões de bois, tá? Todos eles pro frigorífico. Então, é aquela barulheira, é... Né? Então, vocês me perdoem. Mas eu quis gravar aqui pra tá mudando um pouquinho. Então, o barulho vai ter, tá? Então, Iamasterol, tá, crianças? Creme para pentear. Manutenção da cor R$5,95 e comprei o creme para pentear, para pentear. Reparação, ó. Esse aqui é o Reparação, tá? Ó, pra mim, crianças, é novidade. Pra mim, daí é Amasterol, tá? É novidade, tá bom, gente? Sani, R$5,95, tá? Tá bom, crianças? Então, isso aqui, ó, eu não tinha visto ainda desses daqui, né? A não ser o amarelinho, o rosa, aquele de argã, aqueles que a gente já conhece. Agora, esses daqui, ele é creme de pentear da Iamasterol. E tem a máscara, gente. Sim, tem a máscara também, tá? Eu ainda quero testar a máscara. E eu comprei mais uma coisa da Iamasterol. Deixa eu ver onde tá a Sani. Pode parar. E eu comprei da Iamasterol também, que eu não conhecia, crianças. É pra mim também, é novidade. Ó, eu vou ter que colocar ela lá dentro, criança. Porque ela tá escutando o cheiro do... Porque quando o caminhão passa, cheira boi, né? Então, fica aquele cheiro de boi, assim, ela fica latindo. Então, minhas crianças, Iamasterol Detox, shampoo. Vocês já tinham visto isso, crianças? Iamasterol Detox. Eu não tinha visto ainda. Pra mim, é novidade. E já louca pra testar, né, gente? Porque eu paguei R$6,55 nele. Achei um preço bem legal. E ele limpa bem o cabelo. Limpa bem o couro, né? Da cabeça. E eu quero testar imediatamente. Deixa eu ler o que tá falando aqui, ó. Prepara os fios. E o couro cabeludo para qualquer tipo de tratamento cosmético, química. Revigora o couro cabeludo, o couro fica mais limpo. Então, prepara pra máscara, pra processo químico, pra qualquer coisa. Então, saiu aí o Iamasterol Detox shampoo, galera. Já fiquei louca pra testar. R$6,55, tá bom? As três novidades da Iamasterol aí, né, crianças? E, claro, vai... Depois eu vou tirar a foto e vou deixar lá no Insta. Pra quem quer ver mais ou menos, assim, melhor, tal. E comprei o meu legítimo shampoozinho aqui pra fortalecimento da gota dourada. Que esse é o meu queridinho, gente. O meu cabelo melhorou muito com ele. E quem tá com queda aí, gente, pode se jogar nesse produto Baratex. E ele resolve mesmo, tá? Pra mim, tá sendo muito bom. E eu paguei R$9,25 nele, tá, gente? Ó, shampoo da gota dourada. Aquele amarelinho, meio cheirinho brabo. Cheirinho de alho. Mas que eu não ligo pra isso. Então, eu comprei ele. E ele tem 430ml, tá? E isso aqui eu também gosto demais. E, claro, que ia ter os esmaltes aqui. A doida dos esmaltes. Comprei os esmaltes da Top Beauty. Eu vou mostrar pra vocês. Da coleção Pé na Estrada. A Top Beauty tá com aquela coleção Pé na Estrada. Né? É a coleção. E eu comprei o Siga em Frente. Ó, esse rosa aí que vocês estão vendo, lindíssimo. Acho que dá pra vocês verem, né, gente? Tomara. Ó. É um rosa bem bonito, ó. Tá vendo? Um rosa lindo, ó. Um rosa. Comprei esse aqui da coleção Pé na Estrada. Foco, força e fé. Olha que lindo, meninas. Ele é esse aí mesmo. Meio, meio, tá vendo? Perolizado, meio vermelho, cereja, assim, tá? Esse é mais rosado, tá bom? Dá pra ver a diferença. Tomara que dê pra vocês verem aí. E esse aqui, que é O Céu é o Limite. Olha que lindo, meninas. Ele é um roxinho, ó. Meio... É um cinza meio roxeado, assim, sabe? Lilás. Com fundo lilás. Eu achei chiquérrimo essa cor, gente. Olha que lindo. Ele é O Céu é o Limite da Coleção Pé na Estrada. E aqui tem mais. Comprei esse aqui, que é o Impala Sandi Morada. Olha que lindo, meninas. Que roxo mais bonito. Essa cor mesmo que vocês estão vendo aí, ó. É esse roxo aí. Tomara que dê pra vocês verem. Ele chama Morada, tá, gente? Da coleção da Sandi, tá? Da Impala, ó. Comprei. Ai, deixa eu ir pegando. Comprei esse da coleção nova da Risqué. Eu não comprei todos, porque eu tenho muito esmalte dourado. Muito esmalte prateado. Então, eu não quis comprar todos. Eu comprei só esse aqui, ó. Que é esse rosê aqui. Chama de rosé com a vida. De rosé com a vida. Uma coisa assim. Ó, é da coleção nova de metalizados da Risqué, tá, gente? E eu paguei R$3,99. Esse aqui foi R$4,00 o da Sandi. Achei caro. Esse aqui eu paguei R$2,90. Cada um do... R$2,90 da coleção da Top Beauty. Comprei esse aqui, Coral Fortalex. Minhas unhas, gente. Minhas unhas tá se transformando com isso aqui, ó. Ela tá crescendo. Tá vendo? Dá pra vocês ver. Descascado mesmo, mas dá pra ver, né, ó. Ó. Eu tô usando esse Cora Fortalex, tá, gente? Fica a dica aí. Tua unha tá quebrando? Cora Fortalex nela, tá? R$5,90, ó. Eu tô amando isso aqui, gente. Eu tô amando isso aqui. Eu já comprei outro porque eu não quero ficar sem, tá? E esse... Comprei esse da Risqué, que é a Mil Purpurinas. Olha que lindo. Ó. Acho que dá pra vocês verem os glitters deles aí, né? Tomara que dê pra vocês verem, crianças. Eu espero, ó. Que coisa linda. Chama a Mil, as Mil, as Mil Purpurinas. Novamente. As Mil Purpurinas, tá? Foi R$3,99. Achei caro. Comprei outro da Top Beauty, que chama Justiceira. Eita! Que é da coleção Operação... Gente, eu não sei. É Operação alguma coisa. Chama Justiceira. Olha que lindo, meninas. Deixa eu pra vocês verem aí, né? Comprei esse que chama Noite. Eu acho que ele é preto. Chama Noite, ó. Da Top Beauty. R$2,90 cada um, tá, gente? E o último que eu achei lindo, que é da coleção Pinap, ó. Da Moda. Olha que linda, meninas. Olha que coisa mais linda. Olha a tampinha. Tem uma boquinha. Tem a... Bem retrô, né, gente? Ó, Pinap. Olha que lindo. É escrito Pinap aqui. E a cor é... Deixa eu ver aqui como é que chama essa cor. Pinap. Ó. Chama Pinap a cor. É esse rosa. O rosa lindo, gente. Chama Pinap. Tem outras cores também, tá, gente? Olha que lindo. Esse foi quatro e alguma coisa também, crianças. Quatro e alguma coisa também. E bora lá. E aí eu comprei... Sunny. Comprei na Cheirinho, que ficou pra trás, tá? O Scala Bomba, o shampoo e o condicionador Scala Bomba. Gente, era a última caixa que eu vi lá. E... E tinha separado, mas acabou tudo. Só ficou condicionador. E aí de caixa só ficou essa. Era a última. E chama... É, ó. Oito e cinquenta. E ele é assim, né? Vamos... Vamos tentar tirar. Pra mim mostrar pra vocês, né? A caixinha vem assim, ó. Que bonitinha. Com... Até com a máscara, o creme de pentear. Lá tinha o creme de pentear, mas eu não peguei, tá, crianças? Ó. Esse é o condicionador de banana. Bomba de banana, ó. O condicionador. Ai, gente. Deve ser maravilhoso. Porque a máscara... Eu me dei muito bem com a máscara, gente. E a de todas foi a de banana que eu gostei, tá, criança? De todas elas. Dessas novas aí foi a de banana, tá? E a bomba de vitaminas, o shampoo, ó. Olha que legal, meninas. Ó. E o cheirinho... Deixa eu abrir aqui. Nossa Senhora. Que cheiro, meninas. Então, eu comprei os dois, tá, crianças? Vem nessa caixinha que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. E eu paguei, mais uma vez, R$8,50, tá? Tá? Marca, nossa querida, escala. Tá? E bora lá agora pra mais umas... Ah, ficou mais uma coisa aqui. Pera aí. Ah, tá. E quando eu pinto o meu cabelo, gente, eu não fico sem isso aqui, tá? Eu uso isso aqui há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Chama ágima ou ágima. E ele serve pra tirar aquelas tintas que ficam na pele. E pra mim, sabe, gente, deu muito certo. Não me deu alergia. Acaba um. O meu já tá por aqui, ó. Então, eu já comprei outro, tá? Porque o meu vai acabar loguinho. Então, eu paguei R$3,40. É bem baratinho e tem o maior, tá, gente? Então, eu comprei pra já deixar de reserva. Porque tira todas aquelas manchas feias quando a gente mancha a testa de tinta, tá? É o ágima. Isso aqui eu não fico sem, tá, crianças? Bora lá. Agora tem o último pra terminar aqui. umas bijus. Eu comprei esse brinco aqui que eu achei lindo, meninas. Olha que coisa linda. Ele é assim. Ele é de acrílico, ó. Acrílico, tá, gente? É bem levinho. Ele é bem leve, ó. Eu achei ele lindo. Olha. Olha que grandão. Ó, meninas. Hoje eu tô com esse grandão também aqui, ó. Eu adoro, ó. Então, foi esse aqui. Eu já até mostrei em vídeos, né, meninas? Então, ele foi R$7,50. Ó, comprei esse aqui. Muito lindo, né, meninas? Olha. Ele é vinho. Comprei esse aqui, meninas, que ele é uma pérola. E aqui ele é cheio de pedrinhas, ó, pretas, ó. Pedrinha pretas e strass. Olha que lindo, gente. Que chique. Ele é pequenininho, mas eu acho... Ó, vou deixar bem pertinho pra vocês verem, ó. Tá, crianças? Ele é tudo junto aqui, ó. Tá? Ó. E ele foi R$8,99. Tô ajeitando. Comprei esse, que é uma folha. Gente, levinho, levinho de madeira. Olha, é uma folha marrom. Nossa, eu achei lindo. Eu comprei marrom, tinha preto. Mas o marrom preto ia sumir no meu cabelo, tá, gente? Então, eu comprei o marrom, que eu adoro esse marrom também. Olha que lindo. É duas folhonas. Olha que coisa linda, gente. Acho lindo esses brincos. R$7,50 essa folha. Comprei uma argola básica, tá, gente? Ó, grandona. Ó. Uma argola prateada. Ó, ela é assim. Grande. Foi R$4,99. A argola, eu sempre gosto de ter argola. Comprei esse, que eu gostei bastante também. Ele é levezinho, ó. Ele tem essa argola aqui. Uma estrela. E ele é... Ele é tipo o banho... É ródio, né? Que fala. Acho que é ródio. Adoro. Gente, eu tô não apegada nesse... Porque ele aparece no meu cabelo, tá, gente? Ó, de ródio. Olha que lindo, meninas. E eu paguei R$7,50 nesse. Gente, esse foi o babado. Muito lindo esse brinco, hein, crianças? Olha isso aqui. Olha esse brinco. Ele é todo de strass. Olha isso aqui, meninas. Pro final do ano agora, ó. Que começa... Olha isso aqui, meninas. Eu achei ele lindo. Olha que brinco. Para tudo, meninas. Olha que brinco. Meu Deus do céu. Esse brinco aqui, se você vai comprar, às vezes, até num shopping, em outro lugar, você vai pagar mais de R$20,00 nele. Com certeza. Eu tenho certeza nisso. E eu paguei nele R$8,99, crianças. Olha. R$8,99. E ele é muito bem acabado, gente. Olha. Coisa linda. Muito bem acabado mesmo. Achei lindo. Comprei esse também, que eu adorei. Deixa eu arrumar aqui, tá, crianças? Porque... Ele é assim. Olha isso aqui, meninas. Com esses raios, assim. Eu adoro brinco assim. Olha que lindo. Ele tem uma pérolinha aqui, ó. Uma pérola solta, que tem uma bolinha. E essa pérolinha fica molinha aqui, ó. Fica bem flexível, ó. E ele foi... R$7,99. Tá meio apagadinho, mas foi R$7,99. Tá, gente? Ó. Que lindo. E comprei uma choker. Choker. Vou tirar daqui, tá, gente? Ela custou, ó. R$8,99. Ela vem assim. Deixa eu abrir pra vocês verem melhor, né? E ela é assim, ó. Deixa eu colocar direitinho aqui. Ela tem essas taxinhas aqui, ó. Ela é de veludo. E ela tem essa estrela. Olha que linda, menina. Será que eu pus do lado certo? Deixa eu ver. Deixa eu me ver. Ah, não. Acho que é aqui, ó. Ela tem essa... É um cristalzinho, ó. De estrelinha. Tá vendo, ó? Ela é uma estrela, ó. Aí fica bem curtinha aqui, ó. Com essa estrelinha. Tá, crianças? Eu amei, meninas. Eu amei, meninas. Deixa eu ver se ficou alguma coisa pra trás. Não ficou. Ah, eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Feito com muito carinho. Agora vai ter um vídeo de beijinhos, tá, gente? Porque tem uns vídeos que eu não consegui responder, tá, crianças? Não é porque eu não quis. É porque eu não consegui mesmo. Foi rodando, rodando. Então vai ter um vídeo. Eu vou estar falando todos os nomes. Eu tenho fé em Deus que todos os nomes vão estar ali naquela lista, tá? Então eu vou agradecer a todas vocês. E o gente... Que é um beijo muito grande. Guardadas no meu coração. Minhas crianças lindas. Eu vou fazer um vídeo só de agradecimento. Porque eu até tinha comentado já pra vocês, né? Um vídeo meu aí. Eu comentei, tá? Então eu vou fazer e... Pra agradecer a cada uma de vocês. Agradecimento já tá aqui dentro do coração. Mas é um vídeo falando o nome. E agradecendo a cada uma, tá? É um gesto de carinho. A gente... A gente... Fica muito feliz. Viu, gente? Eu fico muito feliz. Muito mesmo. Beijo, minhas crianças. E a gente já se vê. Vamos se ver já, já. Não vou demorar, não. Tchau, galerinha. Fica com Deus, crianças. E até mais, tá? Beijo.